Cumade é aquilo ali que ela é novelão, não é não, Cumade? Não é não? Nossa senhora! Olha, a mulher que eu gosto é de Juliana Paz. Bicha linda, não é não, Cumade? Nossa, talentosa, né? Trabalha bem, não é não? Trabalha bem demais. Tu acredita que toda novela que ela faz, ela me liga pra eu ensinar pra ela como é que faz a mulher sensual? Acredito. Acredito, com certeza. Eu lembro da última vez que ela me ligou, ela pediu as coisas pra eu ensinar ela como é que era mulher sensual, né? Tu acredita que ela falou com aquele homem que fez pra com ela, o Rodrigo Lombardi? Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi. Ai, adoro isso. Dizem que ele largou a mulher porque tá doido pra conhecer meu mexilhão. Deixa isso, Rodrigo Lombardi. Inchalá, minha lombardi. Ah, Tereza, vou te falar. Inchalá mesmo o negócio, adoro. Não, mas é porque assim, essa novela daí já é outra, né?